e aí pessoal beleza mais uma jogabilidade war hobbits né então nesse meio tempo do último vídeo eu fiz alguns pequenos upgrades que não custa tanta grana né então se for até uns 40 mil assim eu tô fazendo assim os pequenos o que tipo passou acendido 200 mil eu não vou fazer vou fazer assim ó pires assim baratos esse aqui 20 mil eu faço porque 20 mil ganha assim em uma jogada né então acho que assim vale a pena beleza que mais que eu ia falar então o negócio é mais você jogar né e eu vou juntar assim 1 milhão 700 para comprar um novo robô beleza então vamos para aqui a batalha o cara deixa eu ver se eu consegui entrar numa guilda eu não tenho não tem o planta o fanaticus só tem dois esse aqui eu mandei mas não me chamaram mas beleza acho que esse jogo assim não é tão famoso entre nós mas vamos para a batalha hoje o tamanho do robô cara é duas vezes mais mais grande aqui tem uma bandeirinha mas não é assim que é deathmatch é mata mata deixa eu ajudar meu abdinho vamos juntos os lutos somos mais fortes 10 de aniversário 10 de aniversário 10 de aniversário 119 Ele é muito lento, velho, pode estar perdido, aí Ele é muito lento Vai, bosta! Ele é muito lento, velho! 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 Ele é muito lento! Ele é muito lento! Ele é muito lento, velho! Ele é muito lento, velho! E aí Ele é muito lento, velho! Ele é muito lento, velho! Ele é muito lento, velho! Vai, vai, masai Vamos virar essa porra Vai, vai, vai 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 Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Basta Vai, 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 vai vai Matar o Cigarapê, pô. Aê, matamos o Cigarapê. Perdemos. Não, eu não sei se não. Muita grana, velho. Duzentos até que vai. Duzentos. Esse aqui. 400, cara. Mais uma jogabilidade. Joga beleza, gente. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vira pra baixo, porra. Vamos lá. Aê! Vamos lá. 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 Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Aê! O que é essa bosta? Platina, eu acho. Deve ser o Platino. A partir do level 21. Interestante. Operator, o que é isso? Collect all. Oh yeah! Ocean Pass. 1.300 e pouco. Ocean Pass. Será que vale a pena pegar esse aqui? Vou comprar. Vamos ver se vale a pena. O que é isso? Não só ver se, não tem nenhuma coisa. Não, eu não. Opa, opa. Já estou metralhando aqui o suzinho. Opa, opa. Opa, opa. Opa, opa. Opa, opa. Opa, opa. Olha, 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 olha Estou mitralhando aqui Eu vou deixar aqui Até dele faz sozinho Ela sai porra Se carrega, se carrega! Aê! 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 E mais prata. Mas isso vale até quando? Ah, vale só um. Ah, que bosta. Não vale a pena, é muito caro. Domination. Onde vai a galera? Cara, esse aqui é bem melhor do que o Match Warriors. Dois que eu joguei no meu 486. Não vale a pena. Não vale a pena. Não vale a pena. Vamos lá. 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 Bosta O que é que está? Oh, quad O que é que está? 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 O robô gigante Morri, 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 morri Bosta O que é que está? 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 O que está? O que é que está? O que é? Eu acho que não é a minha vida. Aê! 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 warriors Oh! E aí É o que vai chegar É o que vai chegar Tchau. Tchau, tchau. Aê, acabou bem, cara. Aê. 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 raham. Aê. Ok Ah, puxé Ok Aê! 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 Ah, bosta! Morri! Ganhamos! Aê! Que beleza, cara! Não querer! Oh, já estou a level 17! Vamos ver o que eu posso comprar! História! 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 Já estou a level 17, cara! Olha! Já posso comprar tudo isso aqui! Ah, esse é de 6.500! Hummm! Eu não gosto desses roupos aqui! Quero pegar esse aqui! Esse deve ser foda! Quero pegar esse aqui! De jump! Esse dash... Ah, não! Eu não vou pegar saúde! Esse aqui também é mais ou menos! Assault Mode! Eu não sei o que é o Assault Mode! Rush parecido! Ah, não! Tem que pegar saúde! Então, estou entre esse Quick Drop! Né? Esse acho que... Melhor! Do que esse aqui! Esse aqui, tipo... Demora muito! Devagar! Então eu quero um robô rápido! Então eu estou entre esse Dock! E aquele Jump! Esse aqui! Esse aqui! Quero pegar esse aqui também! Eu estou só juntando... Um pouco mais de... De Nero! Olha a Death Magic! Ela tem que sobreviver bastante, cara! Seca Heega! Seca Heega! Seca Heega! E carrega! E carrega! E carrega! Na cá! Hum! O que? Nossa mano! Eu juro sempre pra cacil, gente. Mata! Nossa, eu não perdi o peio aqui. ...bocs. ...messa! ...eus... 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 ...miss... ...fix... Tá perdida essa bosta. 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 Tá perdida. 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 Ai, filha da B! Isso! Deixa eu ajudar o meu amiguinho. Deixa eu ajudar o meu amiguinho. Aí! 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 A gente tá no lucro aqui, ae, é o cara velho, é o cara hein, isso, esse cara é corajoso, deixa eu ajudar ele, ae, ae, vamos ajudar a nossa equipe, matou o frio da mãe que tá soltando o cordeiro, vamos gente, vamos gente, tô indo, o corpo tá chegando, tá chegando, tá chegando velho, tá chegando velho, ae, bosta, muniça, muniça, reload, reload, vai bosta, ae, bosta, ae, 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 eu nem vi, filha da, pops, cara, nem vi, cara, robô gigante, robô gigante, isso, robô gigante, ae, 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 Vamos lá. Ae. Cara, como... Estamos massacrando os caras, velho. Ah, como um gigante. Ae. 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 Eu vou atacando aqui só de longe. Vai, vai, vai. Mata aquela mosca. Ae. O cara nem sabe o que sou eu aqui. Recarrega, recarrega. Ae. 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 Será que eu abro mais um para ter mais um robô, cara? Depois eu vejo. Vou juntar uns dois mil para ver o que eu faço. E aí, gente, vai para onde? A fila da box. Tá soltando um roteiro. Tá soltando um roteiro. Tá soltando um roteiro. E aí, gente, tem que matar. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Que bosta. Nossa, o escudo dele é um Big Pet. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Vai bosta, carrega a porra. E aí, vou conquistar aquele vermelho. Tchau, tchau. 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 Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Ae. Tchau. Ah, filha da pê. O bô gigante. Tchau. 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 Vamos lá. Aê! Aê! Vai! Vai! Que bosta! Aê! 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 Vou comprar robô! Cinco mil! Vou comprar robô! Vou comprar robô! Vou comprar aquele lá! Tinho de robot! Vou comprar aquele lá! O que pula! Esse aqui! Aê! Agora eu estou pobre! Tinho de robot! Beleza! Vou testar ele! Eu tenho dois robôs de pula-pula! Hehehehe! Olha! Ele dá healing ainda! O que foi? Joltar ele! Imedi Почему? O que foi suporte? Eu não tenho nada Tchau, tchau. Aê! Que beleza! Aê! Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Ah não, esse aqui é a última jogabilidade, não dá, não dá mais. Vou ter que jogar pelo menos umas 5 vezes pra juntar todos esses gols. Aê, aê, deixa eu pegar essa arma, morreiro. Aê, aê, deixa eu pegar essa arma. Aê, aê, deixa eu pegar essa arma. Aê, aê, deixa eu pegar essa arma. Aê, deixa eu pegar essa arma. Aê, aê. Aê, deixa eu pegar essa arma. Aê, deixa eu pegar essa arma. Aê, aê. Aê, deixa eu pegar essa arma. 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 Aê. Aê, deixa eu pegar essa arma. Aê, deixa eu pegar essa arma. Aê, deixa eu pegar essa arma. Aê, deixa eu pegar. Aê, deixa eu pegar essa arma. Aê, deixa eu pegar essa arma. O que é isso? 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 Mata! O que é isso? 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 Viver... Vamos lá. Ah, merda. 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 O gigante é sacanagem, cara. O gigante é sacanagem. O gigante é sacanagem. O gigante é sacanagem. Ganharam. Pelo menos eu não vou morrer. Eu perco, mas eu não morro. Acabou. O gigante é sacanagem. É sacanagem. O gigante é sacanagem. É sacanagem. Vem aqui Ó, já tenho 200 mil Beleza Última jogabilidade Tô muito viciado nesse jogo Vem aqui 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 Caralho, dá pra travar Mano De onde tá vindo esses filhados a perda? Me mata logo Essa jogabilidade foi muito ruim Esse vai ser o último Nossa, aquela metralhadora de gelo Meu pique é pet E aí E aí Ai que bosta 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 Aê! 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 O que foi? Aê! O que foi? Aê! Aê! Pena Hai! Aê! Aê! Me ajuda Aê 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 Aê! 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 Estamos virando cara. Estamos virando. Boa, boficante. Tchau, tchau. 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 Acabou, cara. Eu joguei demais hoje. Aê, abri um baú. Final Reward Que beleza Agora sim Eu vou finalizar Então o saldo aqui foi positivo Deixa eu ver se dá pra trocar Tem lugar pra trocar o negócio Deixa eu ver se dá pra trocar o negócio Deixa eu ver se dá pra trocar o negócio Ninguém joga essa bosta Cara, esse jogo acho que não é tão famoso Mas cara, eu gostei Porque ninguém joga Não entendi Deixa eu ver se dá pra trocar o negócio Ah, como faz pra trocar? Bom Eu vou dar uma finalizada Então espero que vocês gostem Se inscreva no canal Valeu Valeu Tchau Tchau Tchau